Gente, pensa no quanto que eu demorei pra fazer esse babyliss e o cabelo não tá sossegando no lugar. Vou ficar toda hora agoniada mexendo essas franjas, porque vocês já sabem o porquê. Relevem! Olá meninas, tudo bem? Vídeo de hoje, como vocês já viram no título do vídeo, eu vim compartilhar com vocês alguns produtinhos que foram reprovados ultimamente. Não são muitos produtos, já adianto que são apenas dois, mas eu achei necessário vir compartilhar, já que são produtos que muitas de vocês têm comentado sobre, por que que eu não trouxe em vídeo ainda, por que que eu tô demorando. Primeiro produto reprovado, infelizmente, com dor no coração, porque eu gostei muito da base dessa marca, da primeira base, é a base Matte HD Plus da Paiô. No vídeo a seguir eu vou mostrar pra vocês mais especificamente a aplicação, a textura, por que eu não me agradei muito desse produto. Aqui com a cara limpa, pra fazer uma breve resenha, até porque desde quando eu compartilhei essa base eu vi que muitos de vocês queriam detalhes, sabe se era tão boa quanto a base anterior. A embalagem é praticamente a mesma coisa da primeira versão Matte HD Auto Abre Cobertura, tem 30ml de produto, e eu vi a versão, versão essa que eu adoro. Uma do lado da outra, praticamente a mesma coisa. A única característica que diferencia essa base nova da anterior é o ponto qual diz que não transfere. A textura da Plus é bem encorpada, é bem mais grossa. Vou tirar aqui de novo, ó, parece um mousse. Ó, nem cai. Vou aplicar de um lado com o pincel, vou pegar um pouco aqui que tem bastante, e vou aplicar do outro com esponja. Vou pegar com esse pincel F88 da Sigma. Então, à primeira vista, vocês já veem que é uma textura bem encorpada. Nos entrega que vai ser uma base de alta cobertura, tem fundo amarelado. Só que o ponto muito negativo é que ela não adere direito à pele. O pincel suga muito a base, a base ela penetra no seu utensílio, e evidencia demais os poros. Vou dar um zoom aqui pra vocês. Isso vai dar pra vocês verem. Tudo bem que a gente começou a aplicação agora. Mas, ó, vou tentar polir. Ela tem uma textura muito seca, atrapalhando. Ela não espalha bem a base. Atrapalha demais. Você sente que o pincel não desliza no rosto. Ele gruda, ele meio que segura a base, e faz com que o acabamento não fica legal. É natural do pincel sugar a base. Agora essa daqui vai muito além. Vou espalhar aqui do outro lado com a esponjinha, pra vocês verem também. E é quase a mesma coisa. Não espalha direito, deixa marcado. Olha só. Olha a pele como fica marcada, não consegue espalhar direito. Aí pode aparecer meninas que digam, ah, mas deu tempo de secar. Não, gente. Não tô analisando essa base ao vivo com vocês. Eu já analisei, eu já usei por um tempo. Quem me acompanha sabe que não é de hoje que eu tô com essa base aqui comigo, sem falar nada com vocês. Mas analisando bem no meu individual. Gostei só nessa região pra vocês verem a tonalidade. Ela tem um fundo bem amarelado, bem alaranjado. Dá uma boa oxidada. Comprei o tom médio porque eu me basei na mesma tonalidade da base anterior. Já que tinha ficado muito bem no meu tom de pele, eu sinto a textura dessa base no rosto. Ela fica bem seca, de fato. Particularmente, eu acho que não deu muito certo. Pelo menos na minha pele. Pelo menos a minha experiência com ela não foi das melhores. Tanto é que eu não confio fazer maquiagem pra sair com ela. Eu sinto que minha pele fica com aspecto mais envelhecido, sabe? Já que ela evidencia os poros. Dependendo do clima, ela até transfere. Ela até acaba saindo em algumas regiões. Lembrando que eu não tô testando essa base aqui com vocês. Eu já testei antes. Seja com prime, sem prime. Fazendo maquiagem leve, mais pesada. Dia quente, dia frio. Essa plus, infelizmente, não deu muito certo comigo. Paguei 30 reais. Eu achei até o preço bom quando eu encontrei na drogaria. Mas eu não compraria novamente. O próximo produto, infelizmente, eu não vou poder fazer pra vocês a demonstração. Assim como eu fiz com a base. Porque trata-se de uma máscara de cílios. Quem me acompanha sabe que eu fiz alongamento. Estação de cílios recentemente. Se eu aplicar a máscara, tem que remover com o demaquilante. E o demaquilante vai remover alongamento. Não vai servir de nada. Mas é com grande pesar que, infelizmente, eu reprovei. Máscara de cílios Plus HD da Louis Ancy. Já tá super famosa. Até porque ela é super inspirada na máscara de cílios. Até o aplicador é bem parecido. Essa pontinha é bem espaçosa. Que facilita também na aplicação dos cílios inferiores. Nos cílios do cantinho. E assim como eu comentei sobre a base. Esse produto também tem testado faz muito tempo. Quando a gente compra a máscara de cílios. A gente sempre procura. Seja volume. Seja curvado. Deixar os cílios mais destacados. Pretos. Vivo, né? Porque ele geralmente é meio apagadinho. Por mais que você tenha muitos cílios. Seja longo, curvado. Mais cheinho. Mas ele é sempre mais embaçado. Aplicando essa máscara eu não senti muita diferença. Nas primeiras vezes eu achei que era o fato dela estar nova. Mas aí eu continuei usando, usando. A única coisa que eu consegui notar com o decorrer do tempo. Foi que ela dava uma alongada. Tudo bem que a gente tá falando de um produto baratinho. Um produtinho esse de 10 reais. E eu já até comentei com vocês em outros vídeos. Que quando é um produto muito em conta. Eu não fico exigindo muito dele. Só que tem produtos que a gente consegue dar um jeito. A gente consegue dar uma melhorada nele. Seja com técnicas, com dicas. Diferente do que aconteceu com esse. Achei que ela demora um pouquinho pra secar também. Você tem que aguardar. Ela não é prova d'água. Mas ela é bem chatinha de tirar. Você, por mais que lave bastante o rosto. Ou você no decorrer do dia vai passar o dedo. Você vai sentir que tem ainda aquele resíduo nos cílios. Então é um produto que eu não tive uma boa experiência. Eu não vi grande resultado. Mas esse é o meu ponto de vista. Até porque a gente vê que tem no mercado máscara de cílios. Nesse mesmo valor. Ou um pouquinho a mais que dão resultado. Então meninas, esses foram os dois produtinhos que eu estava devendo resenha pra vocês. E que infelizmente apareceram aqui como reprovados. Acho que a gente aqui deve compartilhar de tudo. Não só produtos que ao nosso ponto de vista sejam produtos bons, que dêem resultado. Mas também aqueles que nos deixam frustradas. Pra assim a gente não ficar intrigada. Como eu já fiquei algumas vezes de comprar um produto e não gostar. Vi um vídeo de uma pessoa que reprovou e teve o mesmo conceito, a mesma opinião que eu. Então esse vídeo não tem o intuito de denigrir o produto, a marca em si. Mas sim compartilhar a experiência, seja ela boa ou ruim. Então foi isso meninas. Espero que vocês tenham gostado de certa forma do vídeo de hoje. Se você teve alguma experiência dessa com relação a esses dois produtos que eu mostrei hoje. Compartilha aqui com a gente. Vai ser super importante saber o que você achou. Como foi resultado com você. Se você tem algum produtinho que foi reprovado nos últimos dias, nas últimas semanas. Compartilha aqui com a gente também. Pra gente ficar sabendo e talvez não gastar dinheiro em volta. Se você gostou desse vídeo, já sabe. Clica aqui no gostei pra saber que você gostou. Se não é inscrito no canal, se inscreva pra ficar por dentro dos últimos vídeos. E a gente se encontra no próximo, se Deus quiser. Grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.